Bom gente, quem já me conhece aqui No canal já tem um tempo, ano passado a gente Trabalhou com esses itens aqui Da coleção parabéns, que foi um sucesso Então são itens que foram feitos O ano passado, que é essa caixinha De sacola, tem essa daqui Que é a mini explosão Também foi um sucesso Enfim, essas caixinhas aqui Eu vou retomar, né A coleção parabéns com itens novos E essas daqui, caso alguém tenha interesse Em adquirir, eu vou deixar o link aí da descrição Da nossa lojinha pra comprar Esses itens, essa daqui Que eu vou fazer pra vocês, ela é bem Legal, e é muito simples de fazer Aqui não tem segredo A gente vai aqui, ó, vincar O link Pra baixar esse molde aqui gratuito Tá aí na descrição, em PDF Na molde não editável Caso você queira molde limpo Ou molde pra máquina de corte Ele tá disponível pra venda E também vou deixar na descrição Linhas retas você corta Linhas pontilhadas você vinca É uma caixinha aí de comemoração Pra você dar de presente pra alguém E eu vou pegar aqui Eu vou unir as peças Ela vai ficar assim, ó Esse mimo aqui é muito simples Mas é muito legal pra você presentear aí Aquela pessoa que você gosta Aquela lembrancinha pra alguém Pra não deixar passar em branco Lembrando que os materiais Que eu utilizo Eu deixo sempre na descrição Com o link de compra Pra facilitar Até mesmo pra vocês Localizarem aí na cidade de vocês Agora eu vou colar aqui Nessa parte superior Essa parte aqui Eu tenho também Outros três modelinhos Aqui de berço Que eu vou mostrar pra vocês Pra colocar outras coisas Então fica acompanhando Que aqui no final do vídeo Eu já vou mostrar todos esses modelinhos Aí eu colo aqui A caixinha já está pronta Nesse molde aqui Gratuito Que eu vou deixar pra vocês Eu vou dar Este Bercinho aqui Ele vai acompanhar Esse molde grátis Pra quem for comprar A versão na loja Além desse Desse bercinho Acompanha Esse daqui E esse aqui também São pra finalidade Diferente Esses espaços aqui Que é bem legal Vou mostrar pra vocês E esse daqui É o gratuito Aí pra vocês Versão não editável Só baixar aí No link da descrição Então aqui também Não tem segredo É só a gente Vim cá E colocar aqui Olha que legal Pra que servem Esses dois bercinhos Esse daqui A ideia É colocar Um potinho Aqui ó Um docinho Como se fosse Um bolinho Eu ia colocar aqui Até uma tortinha Daquelas de morango Que a gente encontra Com facilidade Aí na padaria Só que Hoje Particularmente Não tinha Bem no dia Que eu ia gravar o vídeo Eu trouxe essa daqui Que ela é um pouquinho Menor Tá vendo Mas isso daí É só vocês adaptarem Tanto que vocês Podem fazer O buraquinho Ou maior Se o seu potinho For maior Ou menor Tá Se for menor Então aqui E aqui É pra colocar Dois bombons Ou dois brigadeiros Tá Olha que gracinha Que ficou Essa caixinha Gente Aqui Aí a gente Pra finalizar Vai colocar aqui Aqui vem Acompanha O cartãozinho A gente vai dobrar aqui E vai colar Essa parte aqui Agora eu vou pegar Aqui ó Vou dobrar E fazer um furinho Aqui na lateral Que é o cartãozinho Minha tagzinha Que vai junto E eu vou pegar aqui Uma fita A gente vai colocar aí O cartãozinho Gente Olha que mimo Fofura Que você fez Bem simples Bem fácil Olha isso Que gracinha E a caixinha Você pode usar Até pra outras Sinalidades Outros presentes Não precisa ser Exatamente isso É só você tirar O bercinho Que você vai fazer E eu tenho também Esses dois modelinhos Aqui de bercinho Esse daqui Eu vou mostrar pra vocês Que a única diferença Que ele tem Tem uma particularidade Esse daqui São pra quatro Bombom bis Só que ele tem A capinha Que também acompanha Pra quem for comprar A versão lá na loja Tá Esses daqui Somente pra quem for Comprar ele completo Lá na loja Ele é assim Olha que bonitinho E tem as frases Aqui ó Ele é uma capinha Pro bis Tá vendo Então ele tem aqui ó É pique É pique É pique É hora É hora É hora Rá-tim-bum Parabéns Então aqui ele também Tem esse espacinho aqui Pro docinho Né No caso A tortinha Aqui deixa eu só mostrar Uma particularidade Como que monta Essa parte aqui Do bis Tem essa parte aqui Que é uma proteção Tá vendo Pra que o bis Não afunde Pra dentro da caixinha Pra que ele fique Com esse relevo Aqui ó Tá vendo Ele vai ficar assim Fácil de remover Senão ele vai colocar Ele vai afundar E não é essa a ideia E aí aqui A única diferença É que tem que pegar Essa parte aqui ó Ela é uma camadinha Você vinca aqui Vinca aqui Aqui e aqui E deixa assim ó Ela vai ficar assim ó E aí você vai colar Essa parte aqui E essa aqui Aqui ó E ela vai criar Essa caminha aqui ó É a única diferença E depois que você fez Essa caminha aqui Ó Que ela vai ficar aqui Coladinha assim Que ela vai ficar aqui ó Pra dar estrutura Pro bis Você vai pegar Essa outra peça aqui Que é muito simples É só colar aqui Faz um retângulo Tá vendo E aí depois de colada Essa peça aqui Essa vem aqui Porque ela dá A estrutura Pro bis Não afundar Então aqui ó Na caixinha Essa daqui ó Ela ficou assim Quando eu coloco Ela aqui dentro Eu posso colocar O bis aqui No cantinho Perfeitamente ó Ele não vai afundar Tá vendo Ó Ele fica aqui Perfeito E ele não vai descer Ele não vai ficar mole Entendeu Você pode colocar aqui ó Que ele ficam Todos firmes No seu lugar E a capinha Também pra montar Não tem segredo Tá Ela vai assim E tem a partezinha Aqui ó Só vincar Ó E colar E aí você coloca O bis aqui dentro Então Essas partes aqui É bem simples Então O que que eu tenho Aqui pra vocês Eu tenho lá Com quatro bis E quatro doces Quatro bis E o doce principal Que pode ser o bolo Aí uma tortinha E essa daqui Que é a versão gratuita Que a gente acabou De montar Que é a versão De dois docinhos E a parte do bolo Aqui ó Todas elas É uma gracinha Gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse vídeo Os preços Dos meus arquivos São populares É só você visitar Aí a nossa lojinha Eu vou deixar tudo Na descrição Esse daqui Completamente gratuito Molde não editável Em PDF É só baixar Cortar E fazer E presentear Aquela pessoa Que você gosta Se você quiser Pra máquina de corte Tem todas as versões Aí os três versinhos No link da descrição Beijo Vejo vocês No próximo Tchau